Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, teremos aqui duas notícias, então assista até o final para entender todo o conteúdo, mas antes humildemente eu peço por favor que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia, vocês se lembram do ator Bruno Gagliasso? Pois é gente, ele foi internado no hospital Copstar no Rio de Janeiro, onde passou por uma cirurgia para retirada de um nódulo na tireoide, de acordo com informações da assessoria de imprensa do ator, ele deu entrada no hospital na quarta-feira e teve uma cirurgia bastante sucedida, da qual está se recuperando muito bem do momento, o ator Bruno Gagliasso foi internado no hospital e a operação foi simples da tireoide, esta é a segunda vez neste ano que Bruno é submetido a uma cirurgia, em fevereiro ele sofreu uma crise renal e foi levado ao hospital Vitória, na Barra da Tijuca, onde tratou o problema, o caso aconteceu enquanto ele protagonizava a novela O Sétimo Guardião que foi um fiasco, agora o ator não faz mais parte do elenco contratado da Globo e deve fazer projetos paralelos, um deles com a Netflix como foi anunciado recentemente, pois é gente o ator infelizmente saiu da rede Globo, ele era um grande ator muito conhecido e um grande sucesso e se você gosta bastante dele e acompanha sua carreira desde sempre, deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10, vamos agora para a última e também muito triste notícia. Henry Wolf, que morreu na semana passada aos 91 anos de idade, lecionou na Universidade de Sanchez Freeman, em 1983 a 1997, inspirando uma geração de atores, ele também foi o diretor artístico de Shakespeare e Sex Freeman, de 91 a 2001. Wolf, que nasceu em Londres em 1930, trabalhou nos primeiros anos como ator de teatro, cinema e televisão no Reino Unido, seus créditos no cinema incluem um papel duplo no clássico Couture Rock Horror Picture Show em 75 e ele também interpretou um personagem recorrente na popular sitcom britânica de meados dos anos 70, Stepton Ransom e também apareceu na série de ficção científica, Dr. World, ao lado de Tom Becker. Pois é, gente, em meio a essa pandemia, infelizmente, perdemos mais um grande ator muito importante, que com certeza fará muita falta. Então, desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. E aqui encerramos as nossas notícias. E se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e, se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus, um ótimo feriado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus, um ótimo feriado e até o próximo vídeo.